O GAP tá na área, GAP! É o GAP! Confira por esse metade, nós somos o GAP! Grupo de apoio do GAP! Após várias denúncias anônimas, a equipe de GAP fez o cerco nessa região de Mata, no bairro Água Vermelha, onde obteve êxito em DT esses indivíduos, na qual estava de costa esse entorpecente, já comercializando aqui na região, já há algum tempo. Inclusive, esse primeiro suspeito, do lado esquerdo, teria sido detido pelo próprio GAP, há dois dias atrás, de costa aproximadamente 50 gramas. E na noite de hoje, obteve êxito em recapturá-lo novamente com o entorpecente. Nós vamos apagar a lanterna aqui, só pra vocês terem uma ideia de como tá a situação aqui na região de Mata. Saladão, guerreiros, camuflados, sujei na escurigão, enviados... É um cidadão de bem, confia na polícia militar. O GAP sempre está na área. Conte conosco. Nós somos o GAP! Grupo de apoio do GAP! Batalhão!